Sinto que é meu amor, só pra fazer, ou por mim Não vou, 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 não vou Só pra fazer, ou por mim não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Música Eu sei que tu quer meu amor só pra fazer pouco dinheiro Não vou não, não te dou dinheiro pra o coração meu Eu sei que tu quer meu amor só pra fazer pouco dinheiro Não vou não, não te dou dinheiro pra o coração meu Tu é na minha cidade, sempre disse aqui E pra falar a verdade, o pai e a mãe não arrastam Que o olho é tão feitiço, que hoje eu tô no meu E pra viver isso, venha se for o pai vencendo Aho! 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 Aho!